Música Olá, meu nome é Isadora Medela Eu trabalho com arte, trabalho com teatro, trabalho com música Tenho um grupo, uma banda chamada Chicas E eu estou aqui no Museu da República Maravilhoso lugar de arte Pra falar um pouco de arte E pra falar dessa reeleição necessária do Freixo O Freixo é um cara que eu acompanho desde o primeiro mandato dele E é isso que a gente precisa fazer, acompanhar A gente precisa acompanhar as pessoas que estão trabalhando Pra gente e com a gente Então se a gente participa, fica mais fácil A gente consegue entender melhor o que está acontecendo E tem muita coisa acontecendo A gente está numa conjuntura onde a democracia frágil que nós temos Já está tendendo a sumir de vez A arte e educação também, cada vez mais sendo achatado E o Freixo é um cara agregador, politizador Que trava debates com a sociedade civil E dentro da Câmara dos Deputados Na TV, em todos os lugares É um cara que traz questionamento, traz debate Que é isso que é importante Isso que é importante a gente entender dessas eleições Então convido a todos pra gente ir pros comitês Vamos debater a nossa cidade Que tipo de cidade que a gente quer Uma cidade onde não tenha essa criminalização que está acontecendo Dos movimentos sociais Da gente ter o direito de questionar Então ele tem um trabalho dentro da Câmara dos Deputados Importantíssimo De resistência, das lutas sociais Do que realmente importa Que é arte, educação, saúde É por isso que ele luta Pelo nosso direito de fala Pela nossa voz Então assim Ele não é nosso salvador Por isso que a gente precisa trabalhar com ele Ele é um agregador E ele é um representante desse coletivo A gente precisa aumentar esse coletivo Precisa aumentar a nossa participação Precisa aumentar esse debate Em todos os canais Saúde, educação, cultura, direitos humanos Muito direitos humanos Então convido a todos Vamos pro comitê Vamos debater com ele Vamos construir junto essa cidade E é isso que ele tem feito E a gente precisa só aumentar esse número A gente precisa participar mais Do que tá acontecendo Meu nome é Isadora Medela E eu voto no Freixo 50123 5123 é Freixo E é isso que ele tem feito E é isso que ele tem feito E é isso que ele tem feito